Está começando agora o IPO Cash, o podcast do IPO Brasil. Esse shift estratégico que a gente fez foi de ampliar a relação da marca com seus consumidores. E quase que simultaneamente à Estrela Beauty surge a Estrela Cultural. A Estrela Cultural que é uma editora que trabalha com literatura infantil-juvenil, que é, de novo, questão de time. Quando a gente lança a editora foi exatamente no ano que praticamente todas as livrarias quebram no Brasil. Mas o nosso foco sempre foi escolas públicas e privadas, e trabalhando só com autores nacionais, ilustradores nacionais. E a gente construiu um projeto que, é óbvio, qualquer negócio você tem que procurar a rentabilidade e o lucro. Mas a prioridade aqui era você dar uma alternativa à criança sair da frente do device eletrônico. Então, não é um livro normal. É um livro literário, onde a criança pode só ler o livro, ou ela tem o incentivo de ter alguma atividade, uma brincadeira, um jogo, para enriquecer a experiência de leitura. Porque a gente acredita que se a criança ler mais, está certo? Ela vai ter muito mais facilidade de aprendizado e se tornar, talvez, um profissional muito melhor. A gente está muito feliz, trabalhando basicamente com escolas. Hoje a gente já está entre as cinco maiores editoras infantil-juvenil do Brasil. Temos sete títulos que fazem parte do catálogo da Feira de Bolunha, que é a maior feira literária infantil-juvenil do mundo. Tivemos um título recomendado pela ONU para o DS10, que é sobre diversidade. Enfim, é um prazer muito grande você poder, com a sua marca, com a sua relação, contribuir para o desenvolvimento das crianças no Brasil. Então, eu acho que a estrela cultural, a estrela beauty e este novo modelo de brinquedo interativo que nós temos, eu diria que foi o segundo grande processo de transformação que a gente fez na estrela. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.